Valeu, falou. Tá reforçando ele, né? Como é? Como é? Ele correu pra cima daqui, eu achei que... Fica nessa escada, fica nessa escada. Faz a plana nessa escada que eu vou matar o cara que entrar pela porta principal aqui. Se entrarem por aqui. Beleza. 10 segundos. O Iago quando é com a gente não joga nada. Quando é com os caras é um Deus, é foda, né mano? Esse que eu fico puto, velho. Não, mas ele não jogou nada aqui. Qual escada você tá falando? A branca. Essa aqui? Que aí você pega a nova freg. Tá entrando aqui o cara. A caveira tá por aqui também. Matei. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Eu acho que ele vai entrar pela janela. Se derrubar, deixa que a caveira vem. Aqui na direita tem alguma coisa? Tem não, tem não. Ah, já posso gravar aqui só. Dá pra recuar, velho. É, vou recuar. Vou recuar pelo lado de cá, vai. Tem alguém tirando aqui na esquerda em cima. Eu vou morrer, velho. Olha o Iago aí. Falei que o cara não deu-se? Tá dentro do bombe ele já, peixe. Salvei, mano. Tá no final do corredor. Aonde tá esse doido? Mata! Tem uma Claymore aqui entre eu e ele. Uma Claymore e a... Olha a minha câmera. Olha a minha câmera. Olha a minha câmera. Meu irmão, a gente tá atrasadando demais, pô. Com sono, viu? Com sono e chapado.